O mar quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. Presidente do Poder Legislativo Estadual, Comitê de Gestão Estratégica da Casa e representantes da Fundação Dom Cabral avaliam o planejamento estratégico da Assembleia para os próximos 10 anos. Começa a Assembleia itinerante no município de Itapipoca, com sessão plenária, palestras, prestação de serviços e festival cultural. Oficina Despertar, ação da campanha Setembro Amarelo, da Assembleia Legislativa chega ao município de Itapajé. O crescimento da frota e a importância das motocicletas como meio de transporte. É a série de reportagens especiais, motocicletas acelerando negócios e paixões. Agora, no Jornal Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, se reuniu com o Comitê de Gestão Estratégica da Casa e representantes da Fundação Dom Cabral para aprovação do planejamento estratégico do programa Alesse 2030, que define as prioridades do Parlamento Cearense para os próximos 10 anos. O programa Alesse 2030 tem como objetivo construir um modelo de gestão estratégica da Assembleia Legislativa para o período 2021-2030. Até lá, pelo menos 40 projetos estratégicos devem ser implantados pela Casa para definir uma nova sistemática de regras contratuais, monitoramento de ações e validação de resultados. Nesta segunda-feira, foi entregue o trabalho realizado entre março e setembro deste ano pelo Comitê de Gestão Estratégica e a Fundação Dom Cabral, a partir de oficinas e workshops, com a participação de 75 servidores de diversos setores da Assembleia. O presidente do Legislativo Estadual, deputado Evandro Leitão, falou sobre o desafio de liderar esse processo. Está sendo um desafio enorme de estar liderando todo esse processo e, para mim, uma satisfação e um aprendizado. Um aprendizado que todo dia a gente aprende, todo dia é um recomeço, sobretudo com tantas vertentes que nós temos dentro de uma casa parlamentar, com as suas mais diversas ideologias, pensamentos e que nós temos que convergir todas essas ideias, todos esses interesses para algo em comum, que esse algo em comum, eu sempre falo, que é a melhoria de vida do povo, da população cearense. Na reunião, foi apresentado o Programa de Desenvolvimento do Modelo de Gestão Estratégica. Foram mostrados a análise de contexto, tanto do ambiente interno quanto externo da Assembleia, a identidade organizacional com missão, visão e valores, o mapa estratégico com perspectivas e objetivos estratégicos, indicadores e metas de curto, médio e longo prazos. A secretária executiva do Comitê de Gestão Estratégica da Assembleia, Silvia Correia, destacou a participação direta dos servidores da casa no processo de elaboração do programa. É o resultado de uma construção coletiva, de um trabalho de sete meses, iniciado desde o início da gestão Evandro Leitão, e que resulta de uma construção coletiva com a participação de todo o corpo diretivo da casa e de setenta e cinco servidores que foram indicados por todos os dirigentes para representarem ali o seu setor e a sua área de negócio. O planejamento estratégico deve ser concluído no fim deste ano. Segundo a Coordenadora de Desenvolvimento Institucional da Assembleia, apesar de ainda estar sendo elaborado, vários projetos do programa já estão sendo executados. O presidente Evandro Leitão, ele elencou um portfólio de projetos para o período 21-22, que é o período do mandato da sua gestão, né? Dentre esses projetos, a gente destaca o projeto do Comitê de Responsabilidade Social, o projeto do Ceará Sem Fome, o projeto de modernização de infraestrutura da casa também, o próprio SEAD, né? Então tem vários projetos que estão sendo já executados e que têm uma importância muito grande para a comunidade do entorno. A Assembleia Legislativa promove mais um seminário sobre o Pacto pelo Saneamento Básico. Este será o último encontro desta série e acontece na quarta e quinta-feira de forma online. O repórter Ítalo Nunes tem mais informações. O seminário que acontece de forma online pela plataforma Zoom vai debater sobre a educação ambiental voltada ao saneamento básico e é promovido pelo Conselho de Altos Estudos aqui da casa. Para falar mais sobre o assunto, eu estou aqui com o Sérgio Mota, que é orientador da Célula de Educação Ambiental da SEMA e moderador do seminário, que traz mais informações. Tudo bem, Sérgio? Qual a expectativa para este evento que acontece em duas datas diferentes? Obrigado, boa tarde. A expectativa é que a gente consiga uma boa discussão sobre a educação ambiental para o saneamento básico no Estado do Ceará, visto que a gente percebe na prática, percebeu nos estudos, que as obras em si não davam conta da demanda, porque a população não se apropriava, a população não entendia e não participava desde o começo das discussões. Então, a educação ambiental vem com a proposta do controle social, que nada mais é do que promover a participação das pessoas nas discussões desde o início do pensamento das obras, dos serviços, até a entrega e o monitoramento. Então, a participação da população é fundamental nesse processo para que realmente seja sustentável o saneamento. Você, Sérgio, você está reforçando a importância da participação popular, né? Por isso que também é fundamental trazer essa discussão para a Assembleia e discutir com outras entidades para ser realmente um trabalho colaborativo. Isso. Esses estudos que estão sendo coordenados pela Assembleia são feitos a muitas mãos, muitas cabeças, vamos dizer assim. Então, todos os atores, no caso aqui da educação ambiental, universidades, municípios, governo do Estado e ONGs, enfim, todos os atores que trabalham a educação ambiental participaram da construção desses debates e vamos ter umas belas discussões para que a gente consiga evoluir a educação ambiental no sentido de que as obras, os serviços se tornem sustentáveis e apropriados pela própria população. Qualquer pessoa pode participar, apesar dos convites que foram enviados especificamente para os atores da educação ambiental aqui no Estado, mas, como eu falei, as pessoas estão cada vez mais conscientes e sim podem contribuir efetivamente para o saneamento básico no Estado do Ceará. Esse link está disponível tanto no site da Assembleia como dos órgãos que estão participando e nas redes sociais. Então, é de graça, a pessoa pode acessar e também pode participar, mandar perguntas e sugestões. Sérgio, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso telejornal. Espero que o evento seja proveitoso, como sempre é, né? E que as pessoas possam, de fato, participar e contribuir. Só para reforçar aqui o convite, o encontro acontece na próxima quarta e quinta-feira, de forma online pela plataforma Zoom, às 14 horas e é aberta ao público. A oficina Despertar, a ação da campanha Setembro Amarelo da Assembleia Legislativa, foi realizada no município de Itapajé, na região norte do Estado. A repórter Luciana de Andrade acompanhou. Sempre que percebe que alguém está triste, Rutiely acolhe e oferece uma palavra amiga. Quando eu me sinto triste, eu tenho minha família, né? Mas quando eu percebo alguém triste, eu conheço, eu posso ajudar, eu ajudo. Eu posso ajudar, eu vou lá, ajudo, de uma palavra amiga, ou então pergunto por que para tentar, tentar resolver junto com ela. Reconhecer as próprias emoções e as do próximo é um dos objetivos da oficina Despertar, voltada para adolescentes e jovens de municípios cearenses. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Amarelo, que discute ações de prevenção ao suicídio. Ações como essa estão levando a consciência às pessoas de que é preciso cuidar. É preciso cuidar das emoções, é preciso cuidar dos sentimentos, é preciso observar o outro e acolher esse outro, porque às vezes é uma pessoa que está no nosso convívio, é um amigo que sinaliza, não fala, né? Às vezes é um familiar. Em Itapajé, 50 estudantes da rede municipal de ensino participaram das ações da oficina Despertar. Cauã acha importante conversar de maneira mais ampla sobre saúde mental. Muita gente na nossa cidade que às vezes sofre com algum tipo de coisa, tipo depressão, por algum motivo, problema de família, algum problema que vem enfrentando há algum tempo e às vezes não tem com quem contar. Às vezes não quer falar com um amigo ou com a família mesmo. E aí esse momento assim, aberto, é melhor para... Às vezes a pessoa se sente mais à vontade, né? De procurar alguém mesmo que depois parte fora. Sim. Para a prefeita de Itapajé, Gorete Caetano, é essencial esse momento de conversa, porque segundo a gestora, dessa forma é possível identificar e escutar as queixas dos adolescentes. É ouvindo e conversando é que a gente faz esse trabalho em conjunto. Não adianta o gestor querer, os professores querer, se os adolescentes não tiverem esse incentivo de procurar. Então eu, como profissional da saúde, estou aqui me dedicando para que esse trabalho, não só nesse mês de setembro, mas por todos os meses, haja continuidade para a formação dos adolescentes. A Assembleia Itinerante chegou ao município de Itapipoca. Além da sessão plenária, que será realizada na quinta-feira, a cidade receberá prestação de serviços. A programação da Assembleia Itinerante começou no início da manhã, na Praça da Igreja Matriz de Itapipoca. As unidades móveis estão funcionando de 8 às 5 da tarde. Os moradores da cidade poderão contar com serviços do DETRAN, SEBRAE, Procuradoria da Mulher, entre outros. É o primeiro evento do ano beneficiando, além de Itapipoca, moradores de cidades vizinhas. Nós estamos na primeira edição do ano de 2021, aqui na região do Vale do Curu, litoral oeste, trazendo alguns serviços, também um festival cultural. Então o projeto Assembleia Itinerante, diferente de outras itinerâncias que a Assembleia já fez, ela traz esse a mais, que é essa prestação de serviço, é o festival cultural. E também passa mais tempo no município, porque a gente passa, afinal de contas, três dias. Então a plenária só acontece no último dia, no dia 30. Nesse primeiro dia de programação, foram realizadas palestras sobre a saúde vocal do professor e a fisioterapia pós-covid, com profissionais do Departamento de Saúde da Assembleia. É uma forma de agregar um trabalho preventivo da saúde, principalmente a saúde vocal do professor. E nós trouxemos a parte teórica juntamente com a parte prática, que muitas vezes se fala da teoria, mas não se fala da prática. E eles estão dentro da prática, da prática de sala de aula. Então foi muito gratificante, eles participaram bastante, se sentiram atuantes, né? Entendendo como é que funciona a prega vocal, como é que funciona a voz, como é que eu posso usar desses recursos de uma forma satisfatória para levar isso para a sala de aula. Nós viemos com a proposta de mostrar e esclarecer à população itapocquense da região norte aqui do estado a importância do tratamento da fisioterapia nas sequelas dos pós-covid, que é a síndrome pós-covid. Quando o paciente deixa ou tem a alta hospitalar, na realidade ele ainda não tem a alta da doença. A alta da doença, ela passa, depois do tratamento hospitalar, por uma série de tratamentos e técnicas de fisioterapia que a gente atua em cima das sequelas que são deixadas por essa doença tão terrível. A Secretaria do Meio Ambiente realizou a distribuição de mudas nativas e ornamentais e apresentou ações executadas pela Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável. É o momento que a gente está aqui em Itapipoca, no município de Itapipoca, para trazer o que o estado do Ceará tem trabalhado. No caso da coordenadoria que eu trabalho, a política pública de resíduos sólidos, de gerenciamento costeiro, de certificações quanto à questão de selo município verde, selo empresa sustentável. A feira de serviços acontece até a próxima quinta-feira e a entrada dos moradores é controlada por conta das medidas sanitárias contra a pandemia da covid-19. Natasha Assunção é advogada da Procuradoria da Mulher da Assembleia, que vai levar o atendimento presencial para os moradores. Interiorizar a informação e levar a toda a população do interior do estado o quão importante é o combate e a disseminação de ideias e de informação sobre a violência contra a mulher. Então a Procuradoria Especial da Mulher está aqui prestando um serviço à população de assessoria jurídica e estamos também com um assistente social para fazer esse acolhimento humanizado, trazer essa mulher que é vítima de violência e dizer, olha, a Procuradoria está aqui de mãos atadas com você e a partir de hoje você não está mais sozinha. Além da sessão e dos serviços, a cidade de Itapipoca recebe um festival cultural. O repórter Luciano Augusto mostra para a gente um pouco da programação. Boa noite, Luciano. Olá, Sibeli. Boa noite. O Festival de Arte e Cultura da Assembleia Itinerante já começou aqui na Praça da Igreja Matriz, no município de Itapipoca. Eu estou ao lado da Fátima Feitosa, que é coordenadora do festival, e vai conversar conosco agora. Fátima, como é que está sendo essas apresentações e como vai ser a premiação? Ok. Itapipoca nos abraçou. Abraçou esse festival, que é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, e tem como curador o Rosenberg Cariri e toda uma equipe que compõe o Conselho de Altos Estudos. Nós teremos quatro categorias, música, autorais. Teremos uma outra, que é de músicas regionais e também grupos folclóricos. Teremos uma de humor e teremos também uma de cantadores e repentistas. Os cantadores e repentistas, eles receberão um mote na hora para fazer a embolada, fazer lá, então, a competição entre eles. E muito interessante, por conta do tempo foi exíguo, mas mesmo assim, o festival já está sendo um sucesso. Nós já temos dez municípios inscritos dos 16 municípios da macro-região, que é a macro-região do litoral oeste e também do São Luís do Curu. Então, assim, o evento está tendo esse... O povo de Itapipoca está abraçando o evento, a Secretaria de Cultura do município também e também a Prefeitura está abraçando esse evento de uma forma, assim, muito plena. Só lembrando, Fátima, que o evento vai até quinta-feira pela manhã e o resultado será divulgado também na quinta-feira, não é isso? Exatamente, né? Hoje a gente vai ter uma apresentação já, amanhã nós vamos ter outra, vamos ter outra noite, na quinta será pela manhã e os jurados, nós temos um corpo de jurados especialistas, cada um no seu tema, são quatro jurados e aí quinta-feira a gente já tem um resultado para que o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, entregue o prêmio aos vencedores. Obrigado, Fátima. De nada. Só lembrando, Sibeli, que todo o festival está sendo transmitido ao vivo através do canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Eu volto com você aí no estúdio. O Ceará teve alta de 18,39% no produto interno bruto do segundo trimestre. O crescimento foi maior do que a média nacional, que ficou em 12,4%. A previsão do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará para o ano é de crescimento de 6,24% no PIB do Estado. A seguir, o crescimento da frota e a importância das motocicletas como meio de transporte. É a série de reportagens especiais motocicletas acelerando negócios e paixões. A motocicleta tornou-se um importante meio de transporte no país. Um veículo mais barato, econômico e rápido, que leva milhões de brasileiros a utilizá-lo para trabalho e lazer. Na nossa primeira reportagem especial sobre as motocicletas, vamos mostrar o crescimento da frota no país e a importância como meio de transporte. Motocicletas acelerando negócios e paixões. Em 1867, nos Estados Unidos, uma bicicleta recebeu um motor a vapor, acionado por carvão, podendo ser considerada a primeira motocicleta. Barulhenta e com mau cheiro, assustava a população e os cavalos que puxavam os veículos mais importantes da época. O autor do invento, Silvester Hopper, alcançou a velocidade de 48 km por hora. Mas a autoria de Hopper é contestada. A história também aponta o engenheiro mecânico alemão Gottliebber Daimler como inventor da motocicleta. Ele atribuiu a uma moto com quadro e rodas de madeira, em 1885, um motor de combustão interna, garantindo 18 km por hora. Dois anos depois, surgiu o pneu, substituindo as rodas de madeira, ferro ou borracha maciça. Em 1894, na Alemanha, foi aberta a primeira fábrica de motos. Nos anos seguintes, muitas outras empresas surgiram mundo a fundo. Os fabricantes começaram a introduzir aperfeiçoamentos aos modelos, dando mais conforto, segurança e velocidade ao produto. Demorou para a motocicleta chegar ao Brasil. E as primeiras unidades custavam muito, porque eram importadas. A primeira motocicleta fabricada no Brasil, em 1951, foi a Monarque. Vieram vários modelos nos anos seguintes, Lambreta, Vespa, mas com o impulso dos automóveis, as motocicletas perderam fôlego por algumas décadas. Acelerando a partir de 1970, com as marcas japonesas, Honda, Suzuki e Yamaha. A frota nacional de motos praticamente dobrou nos últimos 10 anos, de acordo com informações da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares à Abra Silva. Primeira questão econômica, que realmente a motocicleta é um veículo de transporte muito econômico, seja no combustível, seja na manutenção, e também a própria facilidade para o transporte urbano. Porque você vê que os grandes centros urbanos estão cada vez mais congestionados, e o trânsito realmente para o veículo de duas cordas agiliza muito. Também a gente percebe o uso rural também, a gente falou muito dos centros urbanos, mas também a motocicleta substituindo muitas atividades de trabalho em campo pela sua economia e praticidade. A frota de motos é a que mais cresce no país. Em 2009, ela totalizava 14 milhões 695 mil 247 unidades, passando para 28 milhões 179 mil e 83 em 2019, um crescimento de 91,8% em 10 anos. Atualmente, mais de 33 milhões de brasileiros possuem a Carteira Nacional de Habilitação da Categoria A, 44,7% do total de pessoas habilitadas no país. Hoje, a frota nacional de motocicletas já é quase 30 milhões, ou seja, um quarto dos veículos do país são de duas rodas. Então, a gente vê um crescimento nos últimos anos muito grande da motocicleta. E exatamente por isso, porque a gente vê que no interior, principalmente, a motocicleta é muito ágil e a gente vê locais que, às vezes, não há estradas pavimentadas ou até caminhos mais específicos para os automóveis, e a motocicleta pode ultrapassar tranquilamente muitas estradas, muitos locais onde nem o transporte público chega. No Ceará, até o mês de agosto deste ano, a frota de motocicletas representava metade do total de veículos no interior do estado e 26,9% na capital. Dos mais de 2 milhões de habilitados no estado, 251.847 pessoas têm a CNH para conduzir moto. A gente sempre andou às voltas com várias crises no transporte público, seja por pessoas que não podiam pagar a tarifa, seja porque o serviço não é adequado. A moto se mostrou um serviço barato, um veículo barato. O financiamento pelo governo era sempre muito facilitado, como uma forma de incentivar a indústria das motos e da indústria automotiva geral. Isso causou esse boom na frota das motos em geral. O isolamento social, imposto pela pandemia da Covid-19, a crise econômica e a alta do combustível impulsionaram a procura por veículos de duas rodas. A gente teve, com a pandemia, todas as indústrias tiveram e adotaram um rigoroso programa de segurança, protocolo de segurança sanitária para os seus funcionários. Então, a nossa produção, por determinados momentos, ela teve que ser paralisada até por conta disso, adaptando o layout, novas estruturas de produção. E com isso, houve realmente uma demanda reprimida, ao contrário da demanda por produto, porque ao mesmo tempo que paramos pela pandemia, cresceu o número de delivery. Em todos os aspectos, para compras online, entrega de alimentos, então a demanda cresceu de uma maneira muito forte no Brasil todo e realmente houve até dificuldade de entregas recentemente, mas agora, com a retomada, nós estamos normalizando. Paralelo ao desempenho das vendas de motocicletas, segue o mercado de peças. Mesmo com a produção afetada pela pandemia, o setor cearense registra 10% de crescimento em relação ao ano passado. O mercado de motopeças, tanto em 2020, que foi um ano muito difícil, como em 2021, ambos os anos cresceram o volume de vendas de peças de motocicletas. E a gente espera que, nesses últimos três meses de 2021, a venda aumente muito mais. Se não fosse a falta excessiva de algumas peças, não só para as montadoras, mas como para o mercado independente, a gente iria ter um volume muito maior de negociação, que superaria até os 15% agora em 2021. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fena Bravi, a venda de motos subiu 50% no primeiro semestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 517 mil emplacamentos. O mês de julho foi o melhor do ano para o setor, quando foram comercializadas 106 mil unidades em todo o país. Nesta concessionária, o mês de agosto foi recorde de vendas, enquanto a empresa comercializou, em média, 120 unidades por mês em 2020. Em agosto deste ano, foram 200 motos vendidas. A gente está com o pé no acelerador. A gente está... nós temos hoje duas lojas aqui em Fortaleza, a gente está abrindo mais lojas no interior. Aqui dentro de Fortaleza também a gente está abrindo mais uma loja. Então, se a gente está assim, é porque nós estamos acreditando que o negócio vai melhorar e que vai aumentar. E assim como nesta empresa, em todo o país a expectativa é positiva. A previsão é vender mais de 1 milhão de motos até o fim do ano. A expectativa é de a gente manter um plano que nós revisamos recentemente, que é de produzir em torno de 1 milhão 220 mil motocicletas, o que dará um crescimento de quase 27% em relação ao do passado. Esperamos que a gente continue com uma demanda positiva nos próximos anos. Óbvio, um retorno gradativo de crescimento, não que haja uma explosão de consumo. Mas eu acho que ela tem que ser bem constante e segura. E acreditamos que toda a população está vendo muitas vantagens com o uso da motocicleta. E esse equilíbrio tem a demanda de produção, esperamos estar atendendo a partir do ano que vem com muita tranquilidade. Júnior trabalha com banho e tosa de animais em domicílio. Ele mora no bairro Vila Velha, na periferia de Fortaleza. Alguns clientes estão a quase 35 quilômetros de distância. No começo, ele ia de ônibus metade do caminho e seguia de bicicleta, que guardava na casa de uma cliente. Mas era um longo e desgastante percurso. Júnior juntou o dinheiro e comprou uma motocicleta. Comecei em 2017 de bicicleta. Eu atendia mais ou menos 5 só. Ao decorrer que o meu cliente estava crescendo, eu fui juntando. Fui juntando de 50, de 100. Aí foi que no final, com um ano, eu vi que domicílio ganha muito bem. Aí, quando foi o final do ano, eu peguei e juntei o dinheiro. Primeiro eu comprei uma 125. Uma fã 125, do valor de R$ 13,00 e R$ 800,00. Aí, com três meses, eu fui aumentando mais clientes. Aí eu cumpri essa Bróis, agora. É a moto melhor, mais alta, né? Tem estabilidade melhor, mais econômica também. Tudo muito, facilita, né? É, facilita, a moto facilita. Júnior faz parte da estatística da evolução da frota no país. Um dado que qualquer pessoa pode confirmar ao sair pelas ruas e avenidas. As motocicletas se multiplicaram, agilizando negócios e facilitando a rotina de milhares de brasileiros. O Jornal Assembleia fica por aqui. Mais notícias amanhã, às oito e meia, no Primeiro Expediente. Uma boa noite pra você. Mais notícias amanhã, às oito e meia, no Primeiro Expediente.